Agora não pode até... é isso aí, tem que dar também, é jogo, vamos pro jogo, é pancada, tem que dar pancada também. Agora, taticamente o Flamengo continua bem, bem fechadinho lá atrás e tentando contra-atacar, ele não está, é coordenando os movimentos entre o meio do campo e o seu ataque. E tem que sair mais rapidamente, o Flamengo está errando também muitos passos, isso está prejudicando o time do Flamengo e logicamente esse toque de bola. É, é, deixa os jogadores do Flamengo um pouco nervosos. A hora que começar a acertar, está tudo certo. O Adilho sendo atendido ali fora do gramado, no detalhe você viu que o Super City está aberto. Flamengo com 10 por enquanto. Tita, domina bem para a equipe do Flamengo. Nunes fugiu no comando. Ainda Tita. Falta. Esporte e a participação 81, o ano do esporte na Globo. 22 minutos do primeiro tempo aqui em Santiago, 0 a 0. Sibiero. Naquela confusão toda, o Leandro saiu de campo e acabou trocando as chuteiras. Conflitação para a equipe da casa. O abraço para o zagueiro central, Jiménez. Adilho voltou. Se tornou o Adilho. Está aí, está aí voltando a imagem, mostrando. Zico. Tabijo. Puebla. Alarcón. Jiménez. Zico. Vai embora Zico, vai embora, está acreditando no lance, não marca nada Rabon, Tabijo, acertou Adilho, Mário Soto, o Adilho voltou com o esparadrapo no rosto e voltou aceso, hein? Merelo, Alarcón, pois falta do líquido, a mão também não dá. E Menezes. Descida de Alarcón, é bom lance, dois contra um, na dividida em cima, Mousser outra vez. Excelente, a segunda participação de Mousser evitando o primeiro gol do Cobreloa. Uma falha de marcação, saíram os dois zagueiros da grande área e você perceba que dois penetraram nas costas, o Washington Oliveira e Silviero. Zero para o Cobreloa, zero para o Flamengo. Mais uma participação extraordinária do jogador, Mousser. Mário Soto. Levou um tapa no rosto, o Lico, do Mário Soto. O Rabon toma a providência, essa partida não vai terminar não. Agora ele vai chamar a atenção do Mousser. E vai consultar o Bandeira Vermelha. O Bandeira Vermelha é exatamente o senhor Roque Cirulo. O Lico levou um tapa no rosto do Mário Soto. Saiu o Rabon. Olha lá. É capaz de expulsar o maçadista do Flamengo, hein? E agora? O Domingos Soto está ali, curtindo com o Bandeira. Foi a segunda jogada desleal da retaguarda do Cobreloa. Vai estar vendo o número do Lico. E observe na repetição o tapa no Lico. Ramon Barreto chamou o capitão do Flamengo, Bico. Amarelo para o Nunes. E amarelo para o Mário Soto. Essa não dá para entender. Eu não sei, Raul, que o Nunes e o Mário Soto antes tivessem aí trocado umas gracinhas, né? Você que está aí no gramado, viu alguma coisa ou não? Não, vi o Lico e o Mário Soto. Ele chamou o Nunes, deu para o Nunes. Tudo bem. 26 minutos do primeiro tempo. Zero para o Cobreloa, zero para o Flamengo. Cartão amarelo para o Lico. Já se esperava. Está aí a cobrança na barreira. Sabijo. Júnior. Bola passou para o Nunes. Já recebeu um cartão amarelo, Nunes. Cobrança de falta para a equipe do Chile. Fuebla. Andrade. Fuebla. Sabijo. Bem lançado, tem condição. Olha o cruzamento saindo. Torto para a frente do Flamengo. Tiro de meta. Esporte é disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. 27 minutos do primeiro tempo aqui no estádio nacional. Zero para o Cobreloa, zero para o Flamengo. O Leandro fez final para o banco do Flamengo, que não dá para o Lico. E o banco do Flamengo está em pé. O Lico. Está groga o Lico. Já sentou todo mundo aí. Lançamento de Raul. Afastou o Mário Soto. Meirelo. Júnior. Andrade. Adilho. Sai bem pelo pivô. Lançamento é para Nunes. Virte. Na dividida. Ganha bem. Ainda Tita. Levou vantagem. O Ato errou mais uma vez. Defesa estava toda aberta. Levou vantagem. Duas divididas. O Tita. O braço de falta para a equipe do Flamengo. Lá vai Júnior. Escobar. Washington. Escobar. Gomes. A mão Barreta pita, ninguém ouve. A sobra para a equipe brasileira. Lico vai lá para o campo de ataque. Zico. Tocou sem olhar. Escobar. Meirelo. Tapijos. Puebla. Júnior ficou plantado. Alarcón. Tentativa para o Aston Oliveira. Chegou. Mas deu pra ver como é que chegou, né? Esporte é determinação. 81. O ano do esporte na Globo. 30 minutos. Primeiro tempo. Zero para o Cobrelua. Zero para o Flamengo. Melhor para o jogador, Jiménez. Adílio. Zico. Tita. Zico penetra. Adílio também. Lá do outro lado. Júnior. Ninguém avisou que vinha alguém aparecendo. Olha no que deu. Andrade. Ganha bem Júnior. Foi derrubado já sem bola o lateral esquerdo do Flamengo. Um abraço de falta para a equipe do Brasil. Adílio. Escobar. O Nunes estava no interior da grande área. Lutando com o Lico. Tabijo. É o central. Jiménez. Sem muita pressa, Rubem Gomes. Alarcón. O arremesso do lateral para a equipe do Flamengo. Lico Itabitio. Zico. Júnior. Campo de ataque do Flamengo. Levou vantagem o time do Flamengo. Lico. 32 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. Cuebla. Washington Oliveira. Mouser na marcação. Aliás, jogando uma grande partida. O quarto zagueiro do Flamengo. 0 a 0 é um resultado que interessa. Mas é um resultado perigosíssimo. Lá vai Tabijo. Mouser. Raul. Raul. Acerto. Deu um tapinha na bola. Houve o toque de cabeça no desvio de Washington Oliveira. Escanteio para o time chileno. E o Raul nesse lance agiu com perfeição. A cobrança do escanteio. Bem, está bem. Está pedindo para o time sair dali. Lançamento na ponta direita para Nunes. Mário Soto. Mal. De presente para o ataque do Flamengo. Vai Nunes. Deixando para Leandro. Chita. Prendeu bem. Zico do outro lado. Ainda Chita. Rubem Gomes. Andrade. Adilho. Virando para Zico. Júnior pode até penetrar. Júnior. Mal para Zico. O quadro foi de Alarcón. Posta de bola para o Flamengo. Tentativa de Andrade. Adilho penetrou. Bateu Andrade. Boa. A defesa do goleiro Virta. Estava bem colocado o goleiro chileno. Mozer. Figueiredo. Passar essa bola no miolo aí é pedir para arrumar a complicação. Marcou falta Ramon Barreto. Esporte a participação. 81. O ano do esporte na Globo. 35 minutos do primeiro tempo. Zero para o Cobreloa. Zero para o Flamengo. Chita. Zico. Daí para Adilho. Evitou a primeira jogada de Alarcón. Adilho. Está difícil ali. Leandro. Chita. Penetrava Zico. Olha o tiro de Chita. O Vazenar já marcava a posição irregular de Zico. No interior da grande área. O panorama da partida, Gerson. Bom, o time do Flamengo chegou um pouquinho nesses últimos 10 minutos. Ele encostou um pouco. Pelo menos o Nunes não ficou tão desamparado. Agora, é preciso ainda comandar o jogo. Mandar no jogo. No toque de bola, principalmente. Não adianta entrar no corpo a corpo. Querer correr com a bola. Porque vai levar pancada. Então, no toque de bola, o Flamengo é mais habilidoso. O jogador do Flamengo é mais habilidoso. Então, ele no toque de bola, ele envolve tranquilamente o meio do campo. E a defesa do Cobreloa. Olha aí. O arremesso do lateral vai para o time chileno. O lançamento foi de Mário Soto. Alarcón. Jiménez. Merelo. Tudo de primeira. Moser. Dois jogadores do Flamengo. Adílio. Zico. Alarcón. Recebeu falta do Zico. Abraça para a equipe do Cobreloa. Merelo. Alarcón. Júnior. Bola de graça para a equipe do Cobreloa. Rubem Gomes. Olha o Puebla. Bateu. Outra bem. Salva-se o Flamengo. Desta feita, Júnior. A bola estava no pé do Cibieiro. Limpa, limpa. Reveja. O Júnior chegou. E tocou para fora. Cobreta do escanteio. Raul. Ainda o Cobreloa. Já não vale mais nada. A bomba reto marcou ali uma pauta no interior da grande área que favorece a equipe do Flamengo. Deu impressão, exatamente quando o Raul saiu, que ele foi empurrado no ar. Três grandes oportunidades de gol para a equipe do Cobreloa no início. No início? Não, né? Nesse primeiro tempo. Figueiredo. Andrade. Bola pela linha de lado, mas marcou Ramon a pauta do jogador do Flamengo. Saiu o placar para você conferir, 0 a 0. 39 minutos do primeiro tempo. Igualdade. Jimenez. Mário Soto. Escobar. Zico Cercó. Cruzamento lá para a grande área. Júnior. Moser. Adílio. Não pode querer sair jogando ali. Bom lançamento, Escobar. Olha o cruzamento, Raul. Tocou pela linha de fundo o escanteio do Cobreloa. O Flamengo tem que sair rapidamente, principalmente no miolo. Ali no interior da grande área. Dá o bico para o lado, mas não pode querer sair jogando. Fechado, perigoso. Olha a sobra. É isso aí. Aliviou. Tita. Falta cometida. Esporte, a disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. Puebla derrubou. Ramon marcou. Lançamento do lateral direito do Flamengo. Leandro. Adílio. Tita. Leandro. Daí para Tita. Lançamento para Dílio. É bom. Saiu. Foi com muita força. Tiro de meta para o Cobreloa. Esporte, a determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Mário Soto. Mário Soto. Alarcón. Gómez. Desde a ida de Escovara para o campo de ataque. Ainda Escovara. Leandro. Derrubou o lateral esquerdo da Escovara. Houve uma inversão ali de Ponteiros. O Lico fica na esquerda, na ponta direita. O Tita. Isso aconteceu há uns 10 minutos atrás. mais. Jiménez. Desvio bom. Poebra. Raul. Lançamento longo do goleiro do Flamengo. Mário Soto. O Leandro não brinca, não. Costa e bola para o Cobreloa nesse final de primeiro tempo aqui no Estádio Nacional. Zero para o Cobreloa. Zero para o Flamengo. Escovara. Gómez. Raul. Assustou. Siviero estava lá. Lico. Perdeu a bola na bola errada. Puebla. Siviero. Escanseio para a equipe do Cobreloa. Cobrança para a equipe do Cobreloa nesse final de primeiro tempo. Todo mundo na grande área. Mário Soto. Fechado. Bem adílio. A bola já tinha saído. 43 minutos. Sabijo. Jiménez. Gómez. Leandro bem. Nunes. Leandro vai se aventurando. Tita pelo miolo. Adílio também. Para Adílio. No comando para Tita. Virte. Júnior. Vai para Raul. 44. Escobar. Derrubado Tita. Falta marcada no campo de ataque do Flamengo que pode permanecer com a bola dominada aí. Até terminar o primeiro tempo. cobrou. Adílio. Tita. Andrade. Júnior. Nunes está na grande área. Alarcón. Puebla. Vai tentar o contra-golpe com o Siviero. Ramon Barreto apitou. Final do primeiro tempo aqui no estádio nacional. Zero para o Cobre Noa. Zero para o Flamengo. Este resultado dá o título ao Flamengo. Agora aguentar 45 minutos de pressão no segundo tempo não vai ser fácil não. Você verá daqui a pouquinho os melhores momentos com Fernando Vanucci. Zero a zero. Esporte é determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Tanto no Flamengo ou se aconteceu alguma no Cobre Noa. Nenhum, nem outro. Gerson. Bem, Luciano. Antes do... Daqui a pouco vai pintar aí o Raul. Mas o detalhe importante é o seguinte. Eu achei certa a atitude dos jogadores do Flamengo. Segurando um pouco. Entrou exatamente como o seu treinador pretendia. Segurando o jogo. Prendendo, deixando o Cobre Noa vir em cima do Flamengo. Agora, essa saída do Flamengo é que preocupa. Essa saída aqui, esse toque está sendo lento. Os jogadores do Flamengo estão correndo demais. Quer dizer, com a bola dominada. E vem pancada em cima. E vem marcação em cima. E os passes, os toques rápidos. Não estão existindo. E os passes errados. E não existe, pelo menos no primeiro tempo, não existiu uma coordenação perfeita do meio do campo, que é a saída de bola, para o ataque. O Nunes levou uns 20 a 30 minutos isolado lá na frente. É preciso que esses homens de meio do campo, que são os homens habilidosos do Flamengo, eles carreguem a bola. Mas, rapidamente, para não deixar chegar a marcação. E eu não vi também o Flamengo contra-atacando ou atacando, como ele sabe fazer muito bem, pelas extremas. Tentando abrir essa marcação que existe no meio do campo e na retaguarda do Cobre Loa. Com apoio... Pode, pode falar. Flamengo e Gobeloa voltam ao campo com os mesmos times que começaram a partida. Sendo que o Lico e o Adílio, cada um levou três pontos em cada superfílio lá no VCA. Isso aí, tudo bem. Faz parte do jogo também. Agora, a gente também não pode levar de graça, né? Tem que deixar lá alguma coisa também. Então, eu dizia que o Leandro pode apoiar e, quando apoiar, tem que ser... A bola tem que ser tocada para o Leandro. E a mesma coisa o Júnior. O Flamengo sabe fazer isso muito bem. Para abrir, cada vez mais, o meio do campo para que o trabalho do Zico, do Andrade e do Adílio e do Tita, às vezes, pelo meio do campo, apareçam mais. É isso aí. Começa o segundo tempo aqui em Santiago. A grande decisão da Tarsa Libertadores. 45 minutos que definem a Tarsa Libertadores. Este 0 a 0 dá o título à equipe do Flamengo. Tabijo, Puebla. O Andrade, mas ouve a falta do Júnior sobre o ponteiro Puebla. Sobrança para Tabijo. Tem de tudo aqui no estádio, hein? Tabijo. Alarcón. Júnior. Daí para os braços de Raul. Lançamento longo lá para o campo de ataque. Adílio. Alarcón. Se vieram ali pelo comando. Falta do Andrade. Ele não pegou a bola e levantou o jogador chileno. Era a intermediária. Merelo. Merelo. Mais uma vez, todo o time do Cobreloa no campo de ataque. Merelo. Afastou o Figueiredo. Figueiredo. Escobar. Mário Soto. Nunes Aperta. Valeu apertar. Adílio. O Lico vai se metendo pelo miolo. Adílio. Carrega bem o jogador do Flamengo. Estava completamente impedido o jogador Lico. E o Ramon acabou prejudicando o Cobreloa. Levava vantagem. Tabijo. Puebla. Lico. Andrade. Ganhou o Gomes. Saiu da grandeira para cometer falta. Figueiredo. A Bom Vivo e a Pitó. Zero para o Cobreloa. Zero para o Flamengo na decisão da Libertadores. Nunes aqui no Chile. Esse jogo nervoso. Tabijo. Siviero. Júnior. Nunes fica isolado com dois jogadores chilenos. Mário Soto. E Mene. Apertava ali. Mário Soto saiu bem. Tabijo. Puebla. A cartão do Zico. Levou Puebla. Na velocidade com o Júnior. Desvio foi do jogador do Flamengo. Portanto, o escanteio é do Cobreloa. Cobrança para Terelo que deixou para o Washington Oliveira. Jogador uruguaio. Deve bater bastante fechado. Raul saiu. E bem. O duro que o Raul não tem para quem logar. Para quem largar essa bola rapidamente. Tem isso. Lançamento para o Nunes. Cabeçada foi errada. Olha o Nunes. Vir. Procura apertar na marcação a equipe do Flamengo. Mário Soto. Merelo. Desvio de Moser. O arremesso lateral para o Cobreloa. Quatro minutos do segundo tempo. Faltando quarenta e um. Zero a zero. Puebla. Desinventar o Puebla. Arrubou um lateral para a equipe do Flamengo. Lançamento de Júnior. Lico. O Zico. O Zico está certo. Mário Soto. Ganhou bem o lateral esquerdo do Escobar. Alarcão. Quase, quase o Lico toma. Sabijo. Merelo. Sabijo. Lico. Apertando a marcação o Flamengo. O Fuebla. Agora bateu no. A bom Barreto. Olha a chance. Raul. Chegou o goleiro do Flamengo. O Oscar Oliveira. Olha o cruzamento. Tem de cabeça a Figueiredo. Fuebla. Muito mais emoção. Apertativa de Lico. Sabijo. No carrinho. Que chance perde o Cobreloa. Permanece 0 a 0. Júnior. Daí para Raul. A saída do Raul foi simplesmente sensacional. Nos pés de Washington Oliveira. 0 a 0. Virou o jogo, Júnior. Liandro. Tem o Adílio do seu lado. Recebendo Adílio. Bola muito curta. Alarcón. Toque de cabeça foi de Andrade. Júnior. Zico. Mal para Adílio. Andrade. Tita lá pela ponta direita. Leandro vai descendo. Leandro recebeu. Bola bateu na perna do Escobar. Um arraivesso lateral para a equipe do Flamengo. Ninguém se apresenta para receber. Tita. Mário Soto. Alarcón. Na direita para Tabijo. Buebla. Júnior. Tranquilidade para Zico. Adílio. Zico. Flamengo com a fosta de bola no campo de ataque. Põe a bola para Zico, mas está impedido. Esporte a participação 81. O ano do esporte na Globo. Quem sabe o que tem acima da sua cabeça ganha sempre. Duchas Corona. A ducha de tirar o chapéu. Logo após o futebol, a fugitiva. Mais um capítulo de Dallas. Lico batendo de cabeça. Tabijo. Alarcón. Tabijo. Falta foi do Mozart. Raúl pedindo calmo aos companheiros de retaguarda. Zero para o Cobreloa. Zero para o Flamengo aqui. Em saqueado. Aliveu, Tita. Nunes sai na correria com Mário Soto. Nunes fica sozinho. Dois zagueiros. Fica fácil. Mário Soto. Washington Oliveira no comando. Esse é Escobar. Oliveira. Lança normal. Tita. Adílio. Toque. Cobrando o Leandro. Júnior. Compoebla. Ainda Júnior. Lançamento errado para Adílio. Tita. Tá difícil. Bola de bem, bem. Lico. Recebe falta ou cometeu a falta. Saber se ele deixou ali a chuteira. Deixou. Foi quanto o Ribele. A repetição dá para você perceber que o Lico cometeu a falta. Mauro Escobar. Adílio. Andrade. Flamengo não consegue dar um passo. Mozart. Jogador do Cobreloa também entrou com a sola. Não sei se você concorda, Gerson. Quando o time do Flamengo sai com a bola, dificilmente acerta um passo. Exatamente. É isso que nós estamos falando. A dificuldade do Flamengo é essa. Ele se fecha bem. Toma a bola. Agora entrega três metros depois para o adversário. Exatamente por causa do toque de bola. Não está acertando nesse detalhe o time do Flamengo. Por isso, é que está dificultando a saída do time do seu campo para o campo do Cobreloa. E com isso, o Nunes fica totalmente abandonado lá na frente. Um detalhe muito importante. O Flamengo não sabe jogar desse jeito. Não está acostumado a jogar desse jeito. O time do Flamengo está acostumado a mandar no jogo com o seu toque primoroso pela habilidade dos seus jogadores. Então, correr atrás do adversário e jogar atrás, retrancado, já fica difícil. E sair, quando na saída da bola, que deveria sair com tranquilidade, com o toque certo, ele está falhando. Então, isso prejudica ainda mais o time. Porque o time do Cobreloa está em cima. Isso facilita se o Flamengo acertar no toque de bola na saída. Está aí, para dentro da área ou para dentro do campo do Cobreloa. Vai ficar fácil, porque o Cobreloa está todo em cima do Flamengo. Está totalmente aberto. Passamento errado de Zico para Adilho. Fora do gramado, está o Mozart. O zagueiro Marinho já está aquecendo aqui também fora do gramado. Leandro. Adilho. Nunes. Está bom, Zico. Figueiredo. Lico. Boa bola tocada para Tita. Tentativa com Nunes. Tem dois para traer. Ainda Nunes. O gol já voltou ao campo. Bateu para o gol de perna esquerda. Quase que ele arruma um gol altamente esquisito aqui em Santiago. A bola foi fazendo uma curva. Quase, quase entra, hein? A reflexão dá para ver. Puebla. Zero para o Cobreloa. Zero para o Flamengo. Andrade. Andrade. Recebi a falta. Marcou a mão a rede. Esporte e a disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. Adidas. A marca mundial das três listas. Sempre junto aos campeões. Doze minutos do segundo tempo. Zero a zero. Flamengo tem a posse de bola na proximidade da grande área. Tita é o encarregado da cobrança. Ainda vai, Leandro. Bateu mal. Lançamento aí na ponta direita para Rubem Gómez. Moser. Bom lance individual de Moser. Lico no olho, ó. Sibiero. Júnior. Lançamento de Júnior. A Zico. Bom toque para a Tita. Tem Nunes descendo pela ponta direita. Tem que tocar lá para o Nunes. Boa bola para o Nunes. Tita aproximou. Zico também. Tita. Olha o Zico penetrando. Boa bola. Zico tocou. Vai marcar. Não vale mais. Não vale mais. Marcou o impedimento. O bandeirinha do outro lado marcou o impedimento. Juan Cardelino. Numa descida rápida do Flamengo. É difícil, hein? Bermanece 0 a 0. Júnior. O arreio é para o lateral para a equipe do Flamengo. Daí para Zico. Adílio. Zico. Vai levando a bola de pé em pé. Adílio. Para Nunes. Boa bola. Sim, a condição. O Nunes correu para o lado errado. Tô tentando vir. 14 minutos. Há um silêncio aqui no estádio. Agora não, né? Júnior. Lico. Júnior. Chamou o Raul. O que você estava pedindo, Gerson? O Flamengo começa a fazer. Exatamente. Em duas boas jogadas, Chegou com muita facilidade A área do time do Cobrelor. Agora, aquele detalhe, Um detalhezinho importante. Aquela bola lançada para o Zico. Não estava impedimento, não. O Zico só entrou depois da bola ser lançada. Quer dizer, o Zico entrou em posição legal. Os dois zagueiros do Cobrelor Estavam em posição ao Zico. Técimamente, a arbitragem neste lance. Lá vai Tabijo. O Ebra. O Júnior com muita categoria. Tocou pela linha de futebol. O escanteio é para o Cobrelor. O A0. O resultado interessa ao Flamengo. 15 minutos. O torcedor do Flamengo deve estar olhando para o relógio a todo instante. Canteio. Merelo. Tentativa de Gomes. Tiro de meta. A mão do Barreto fez até pouso, hein? Deu uma virada. Bonito. O goleiro Raul está pedindo para o time do Flamengo todos se mandarem para o campo de ataque. Se faz um gol nesta altura do jogo, já começa a comemoração, né? Lá vai Raul. Escobar. Jiménez. Sabijo. Lico. Olha o Adil. Nunes. Vai bem o Zico lá do outro lado. Daí pode sair coisa boa, se bem que está o Chita. Zico. Bateu para o gol. Pão tiro. Passa à direita de Virte. Tiro de meta para a equipe do Cobreloa. Está chegando com facilidade. Técnico argentino aí do Cobreloa está preocupado. Esporte a participação. 81, o ano do Exporte na Globo. Apertando a marcação, o time do Brasil ganha bem, ganha bem. Lá vai Zico. Olha o Nunes fugindo. Zico. Está marcado por dois. Melhor para a Puebla. Cobertura de Figueiredo. Leandro. Adilho. Dois impedidos. O Nunes estava observando o jogo lá de trás. Cobrança para a equipe do Cobreloa. É uma transmissão da Globo para você direto de Santiago. na decisão da Taça Libertadores da América. Júnior. Andrade. Lico. Júnior. Apertado ali. Brincadeira do Moser. Júnior. A marca o toque. Marcou o toque na entrada da grande área. Do jogador Figueiredo. A bola quicou. E ele meteu o braço. Boa oportunidade para o Cobreloa. O Batinho Santiago. O lance foi claro, evidente, mas foi fora da área. O Rabal estava em cima do lance apitó. Barreira do Flamengo vai cobrir o canto esquerdo do goleiro Raul. Puebla junto da bola. O Washington Oliveira também. Número oito, Merelo. Rabal quer a barreira ali atrás. É o lance dificílimo para a equipe do Flamengo. Saiu o tiro carimbando o Lico. Saiu o Lico. Se tocar é meio gol. Se tocar é meio gol. Vamos acompanhar com o Tita. Olha o Flamengo chegando com perigo. Tita. Demorou demais. Ainda o Flamengo. Defesa estava toda aberta. Adilho. Que chance desperdiçou o Flamengo. Mas que coisa. Zico. Andrade. Júnior. Adilho. Vai penetrando o Júnior. Falta. É a primeira falta. Pelo menos próxima à grande área. Mas o outro lance. Se o Tita acredita. E vai com ela. Uma boa oportunidade para a equipe do Flamengo. Está certo que não é de muito perto não. Mas o Zico está ali. Se bater por cima vai complicar. Zero para o Flamengo. Zero para o Cobre Noa. Zico e Júnior. O Júnior fez um gol assim na seleção brasileira. Bateu o Zico. Outra vez. Júnior. Falta. O Ebra entrou com os dois pés. O tempo vai passando. 20 minutos do segundo. Zero para o Cobre Noa. Zero para o Flamengo. Cobrança para Júnior. Para autorizar Ramon. Adilho. Não. O Andrade. Boa bola para Júnior. Acreditou. Bateu. Olha o cruzamento. Virte. Tem que sair jogando rapidamente o Vitor. Puebla. Puebla. Entra as pernas do Andrade. Puebla. Alta do Andrade. Esporte e a disciplina. 81. O ano do Esporte na Globo. Está aí o Cobre Noa. Tabijo. Para Raul. Tem Raul. O jogador escorre em cima do Ramon Barreto. Querem o pênalti. Vico. Deu lance normal. Daí a recepção do cruzamento do Tabijo. O Ramon está bem colocado. O que estão jogando de garrafa. No campo. Mas o que tem de garrafa. Sabia que aqui era permitido vender garrafa. Quer dizer, vender refrigerante com garrafa. Vico. Lançamento para Nunes. Vico. Nunes. Adilho. Lá na ponta direita. Guita recebeu. Leandro vai passar. Lançamento para Leandro. Grande bola. Leandro. Mário Sosto cortou. A bola dividida. Washington Oliveira. Muito alta. Mas está aí o cartão amarelo para alguém. E uma substituição do Cobre Noa. E uma no Flamengo também. Ney Pias vai entrar no time do Flamengo no lugar de Nunes. O Leandro vai para a cabeça da área. E o Adilho vai para frente. Daí o Cobre Noa. Cruzamento fechado. Raul. Boa saída. Boa saída. No Cobre Noa vai entrar. Número 7. Portanto vai sair Nunes na equipe do Flamengo. E aí E aí E aí E aí Não, Nunes. O Nunes está achando que não vai sair não. Mas é ele mesmo. E no Cobreloa Entra Munhoz Número 7 e sai Rubem Gomes Número 10 Portanto o Munhoz Saiu Gomes O Gomes inclusive Desapareceu realmente no segundo tempo Dita Falta Estão confirmados aí, né Raul? Ney Dias No lugar do Nunes Ney Dias, número 19 No lugar de Nunes, número 9 Vai lá pra grandear o Ney Lançamento pro Lico Facou e empurrão 25 minutos do segundo tempo Zero para o Cobreloa Zero para o Flamengo Júnior Abertura na direita Levantou Levantou Andrade Macou a falta Falta do Lico Sobre o jogador Munhoz Mais uma pressão do Cobreloa O Júnior está reclamado Além do Ramon Barreto Para entrar em campo Vai a cobrança de falta Merelo Dois na bola O Mário Soto atrapalhou O lateral esquerdo Escobar Tiro de meta Tiro de meta para a equipe do Flamengo É uma transmissão da Globo Direto de Santiago Nesta decisão da Caixa Libertadores da América Zero para o Cobreloa Zero para o Flamengo Levantou Raul Procurava fugir Tita Melhor para Escobar Alarcom Mário Soto Já já o Flamengo vai mexer de novo Vai entrar Barolinho número 11 No lugar de Lico 22 Olha o Munhoz Cruzamento Raul por ali O Ocetão O Ocetão Oliveira cruzando Júnior Cobreloa rondando a grande área do Flamengo Merelo Se querendo O Ocetão vai entrar Barolinho No lugar do jogador Lico Lançamento para Merelo Para a grande área Raul A defesa ficou olhando Um deixou para o outro Escanteio para Cobreloa Veja que perigo Passou o time brasileiro É uma pressão muito grande Muito grande A cada minuto Lá vai Merelo Fechado Raul Bem Colocando para fora da grande área Lico Jogou contra 3 Recuperação do jogador Jiménez Lico Deu mal Munhoz Júnior Andrade Adílio Bola do Cobreloa de novo Júnior Marcou a falta Depois pisou na perna do Júnior Puebla pisou na perna do Júnior A entrada de Barolinho E a saída do jogador Lico Veja pisando na perna Do Júnior Do jogador Puebla Esporte e disciplina 81 O ano do esporte na Globo É o problema aí É o problema É a discussão do preparador físico do Flamengo Roberto Francalassi Com os dirigentes do futebol chileno É que empurraram ali também O Domingos Boca E o preparador físico do Flamengo Não admitiu 30 minutos do segundo tempo Aqui no Chile 0 a 0 Número 19 O Ney Fica ali Olha o cruzamento O Leandro Tirou Jiménez Munhoz Três jogadores do Flamengo Saiu o cruzamento Adílio Bastando pelo gol Adílio Desviando de cabeça Pela língua de fundo Mas isso pouco Adílio estava colocado À frente da zaga 0 para o Cobreloa 0 para o Flamengo Como é duro conquistar um título Aí a cobrança desse campeão Raul Raul fechado Leandro Saiu o cruzamento Raul Num bolo de jogadores apareceu Nessa repetição você vê a calma do Raul Tita Tentando jogar no individual Adílio Lançamento para Zico É bom Até o Prudom Virte Virando Zico de primeira Quase quase pegando o Virte Permanece 0 a 0 Cada minuto é muito importante para o Flamengo Júnior Adílio Zico Baroninho fugia Leandro Júnior Desce bem Carrega bem o Flamengo Zico penetrou pela meia Lançamento muito longo para Zico Virte Tentando velocidade Leandro Baroninho Arremesso lateral para Munhoz Trinta e dois minutos Faltando treze para terminar Escovar Saiu o cruzamento A bola bateu no braço Bateu no braço O Ramon deu Cobrança de volta para a equipe do Cobrelou Agora pelo lado esquerdo do seu ataque Bateu no braço O Ramon está bem em cima O Margot Barreira do Flamengo Vai cobrir no canto direito O Raul Raul está pedindo para o Zico voltar Leandro fica na grande área Saiu o tiro Do Flamengo Foi uma bomba que foi desviada por alguém Foi desviado por alguém O tiro de Meirelo Houve desvio E acabou enganando o Raul Um para o Cobrelou Zero para o Flamengo aqui em Santiago Na marca dos trinta E quatro minutos Saiu o desvio do jogador do Flamengo Realmente houve um desvio da saga E atrapalhou logicamente o goleiro Raul Agora o Flamengo vinha se defendendo bem No meu modo de ver Quando o Flamengo mais tocava Ou mais procurava tocar e prender a bola No campo adversário Que aconteceram aí umas três boas jogadas Do time do Flamengo Aí tomou esse gol Isso vai embaralhar um pouco o time do Flamengo Que agora deveria sair Para o seu jogo Para o seu real jogo Vem com o time para frente E tenta pelo menos empatar o jogo Não dá mais para ficar lá atrás Esporte a participação Oitenta e um O ano do esporte na Globo Trinta e cinco minutos No segundo tempo Um a zero Para o Cobrelou Falta a marcada Pelo Raul Barreto Falta de Alarcón Obrança para Baroninho Quer dizer A bola foi lançada Para o Baroninho Júnior Flamengo tem aí dez minutos Para tentar o empate O Flamengo está para a grande área Vir Esse resultado vai provocar A terceira partida em Montevideo Mirelo Monser Monser Adilho Leandro Vai levando o Flamengo Baroninho Bradilho Puebla O lance de bola parada O gol de Mirelo Sobrando falta Puebla Puebla O Leandro Acabou acessando Puebla Sobrando falta para a equipe do Copernola Esporte a participação 81 O ano do esporte na Globo 37 minutos 37 minutos Segundo tempo 1 a 0 para o Copernola Sabido Puebla Chegou Escobar Tentativa de Escobar Com o Austin Oliveira Bola desviada Pela linha de fundo O ex-canteio É para o time chileno Raul está pedindo Para o Baroninho Sair das proximidades Da grande área O Zip está pedindo Para alguém chegar Perto dele No círculo central E o técnico Está pedindo Para acabar o jogo Técnico argentino Vamos para a cobrança No escanteio Com o Merelo Nossa Muito forte Agora para o lado direito Cada escanteio Desse leva aí Uns dois minutos Trinta e oito minutos Faltando sete minutos Para terminar a partida Aqui em Santiago Júlio Confederação para o jogador O Washington Oliveira Bateu aberto Ney Está mal hein Já não estava bem Depois do gol O time do Flamengo Perdeu completamente O ritmo Pelo menos defensivo Ficou um time apático Pela ponta esquerda Cobrança do escanteio Para o Cobre Lola Raul Leandro Bola do Cobre Lola Tabijo Munhoz Mais um escanteio Para o Cobre Lola O time do Flamengo Parece que acabou Ficamente Vamos caminhando Para a marca Dos quarenta minutos Um para o Cobre Lola Zero para o Flamengo E a bola foi lá Do outro lado O Washington Oliveira Travar o ponteiro esquerdo É um delírio do torcedor chileno Tentava Baroninho Ganhou Baroninho Ganhou Baroninho Quarenta e um minutos Do segundo tempo Um a zero Para o Cobre Lola Bola muito longa Tiro de meta Para a equipe do Flamengo E o Raul vai ter que buscar a bola Lá que ninguém quer não Gerson a sua opinião É realmente a coisa Ficou feia Para o Flamengo E você disse muito bem Que tonteou o time do Flamengo E realmente tonteou Mas o que vai se fazer Tem que chegar o time para frente Se tomar o segundo ou o terceiro Tudo bem Mas vamos tentar empatar pelo menos Agora já que a outra partida Já no finalzinho do jogo aí Vamos ter a terceira partida Agora o time do Flamengo Não atuou bem Quer dizer Bem que eu digo Não é quando estava fechado Não É quando saia para o ataque O problema do Flamengo maior Foi exatamente esse nesse jogo Foi não saber sair tocando a bola Não saber imprimir Um ritmo mais veloz Do seu meio do campo Para o seu ataque E errando demais os passos Isso complicou o time do Flamengo Leandro Foi empurrado ali pelo Puebla Falta que favorece a equipe do Flamengo 42 minutos do segundo tempo 3 minutos Lançamento aí para a grande área De presente para o Vir Vai apertar a quita Escobar Puebla Washington Oliveira Flamengo Flamengo Santa Gaela Aposta de bola Falta do Baroninho O abraço lá para o Mário Soto Deixou para isso Escobar Persistindo o resultado Na próxima segunda-feira Direto de Montevideo A terceira partida Reunindo Cobrelu e Flamengo O jogo será na próxima segunda-feira O jogo será na próxima segunda-feira Leandro Andrade Adilho Tita Coebla Coebla Fazendo um carnaval Cobrança para a equipe da casa Dá-la para o Viz O importante para eles agora é passar o tempo Jiménez Para Mário Soto Jiménez Prendendo a bola ao time do Chile Munhoz Ainda Munhoz Está valendo o lance Acho que não foi nada 44 minutos Zoom para terminar Levantou Raul Ganhou Escobar Tita É a chance do Flamengo Vai para Baraninho Boa bola para o Júnior Atritou Ramon Barreto Barreto acabou Um minuto antes Um para o Cobrelua Zero para o Flamengo Terceiro jogo Segunda-feira A noite Montevideo 21 horas e 15 minutos Com transmissão direta da Globo para vocês Um para o Cobrelua Zero para a equipe do Flamengo Esporte a determinação 81 O ano do esporte na Globo Dia 11 de março de 68 Virada Guarani 1 Corinthians 2 Guarani português em 68 Wagner cobra falta O goleiro nascimento dá rebote E o ponteiro Carlinhos não perdoa E faz o primeiro gol do Mungri 1 a 0 O segundo gol do Alviverde Campineiro Falta muito próxima na área Marcada pelo árbitro José Padilho Neto Lembra dele? O meia Vanderlei cobra com violência Nascimento não segura E Ladeira O Adailton Ladeira Grande amigo do Almir Nambuquinho Faz para o Bugre E Nascimento 2 a 0